Mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, fazendo aqui um vídeo atrasado, vou fazer aqui um pós-jogo no vídeo atrasado, me desculpe, mas infelizmente, com problemas técnicos de edição, disso tudo, eu não consegui ver muitos jogos, estou vendo jogos agora. É domingo, domingo à noite, acabou a rodada já, já acabou a rodada, e eu estou tendo que ver os jogos, estou tendo que ver os jogos, porque eu não consegui ver muitos jogos, por esses problemas técnicos que eu estou falando. Mas vou fazendo durante o tempo aí, e me desculpe aqueles que ficaram esperando, principalmente dos times que jogaram sábado. Então vamos lá, sem edição, não vai ter bandeirinha, nem escudo de time, não vai ter nada. Na cara e na coragem aqui. Então vamos lá, mais uma vez, para falar de um jogão que aconteceu no sábado. Vamos falar do jogo entre Atlético Mineiro jogando em casa contra o Grêmio. O jogo foi Atlético Mineiro 0, Grêmio 1. Na verdade o jogo começou com o Atlético Mineiro perdendo, né? Porque geralmente o gol com os dois minutos. O Grêmio fez dois ataques, um no segundo, saiu o gol. Então, com dois minutos de jogo, praticamente o Atlético começou perdendo de 1 a 0. E o mais importante para mim nesse jogo, nesse jogo, foi o Atlético Mineiro mudou. O Atlético Mineiro entrou com vontade, disposição. Os jogadores se mexeram bem, se mexeram bem. Faltou um articulador naquele meio de campo do Atlético Mineiro. Mas mesmo assim o Atlético Mineiro teve chances de fazer gol. O Elias teve duas chances, duas chances. E as duas, ele pegou mal na bola. O Grêmio fez um gol, o Joramiel fez. O Grêmio teve chance de fazer mais? Teve, teve chance. Os dois goleiros fizeram grandes atuações, grandes defesas. O jogo foi bom, o jogo foi corrido, justamente por causa disso. Porque como o jogo começou e o Grêmio meteu logo um gol, o jogo ficou aberto. O Atlético teve para cima, teve oportunidade. O Joramiel tirou uma bola em cima da área, naquele lance que o Joramiel tirou de cabeça em cima da linha. Muitos falaram que pode ter sido pênalti. Pô, mas foi um bate-rebate tão grande. E ali, como eu falo, a sorte acaba escolhendo um lado. Dessa vez escolheu o lado do Grêmio. O time do Atlético Mineiro não jogou mal. Mas é um time que está um pouco ansioso, que os resultados não estão vendo. Está perdendo ponto, perdendo ponto, vendo todo mundo chegar, o Santos colou. E fica ansioso. Mas no primeiro tempo o jogo foi muito bom, gostei. Movimentado, os dois times se movimentando muito. O Everton, por um lado, jogou muito bem. O Emerson jogou muito bem. O Thiago jogou muito bem, deu velocidade. O Terence tentou, começou pela hora do campo, depois ele foi para o meio. Deu uma calência legal, mas ainda não é o cara que o Atlético precisava de um outro cara com a visão mais ampla de jogo. Mas não tem. O Elias chegando muito bem. O Elias teve chance de fazer o gol, de pelo menos empatar. Deu pressão no Grêmio o tempo inteiro. O Atlético não desistiu nunca. O Grêmio não desistiu nunca. Defendeu bons garotos. O Zupierre, ali no meio, muito bom garoto. O do Grêmio que entrou também, acho que é Matheus, o nome dele se não estiver errado. Muito bom. Ou seja, foi um jogo animado. Um jogo animado. Um jogo animado. Onde chance para ambos os lados, tanto para o Grêmio quanto para o Atlético Mineiro. Falar mal alguma coisa do Grêmio, falar mal alguma coisa do Atlético, vai ser injustiça. É covardia falar mal. A torcida do Atlético valhou. Valhou porque perdeu em casa, perdeu mais uma. Corriu o risco de o Santos passar. Só que o Atlético deu sorte que o Santos também perdeu. E perdeu para o Palmeiras de 3x2. Mas foi um bom jogo. Eu não, sinceramente, não... É, é... Não tem como falar. Ah, o Grêmio errou aqui, o Atlético errou ali. O Atlético tomou um gol no início. Uma bola aérea. Cabeceou lá o jogador do Grêmio. O goleiro defendeu e o Jornal estava sozinho. E fez o gol. Mas, a partir daí, foi um jogo franco, legal de se ver. Vi uma evolução enorme no Atlético Mineiro. Uma evolução enorme. Vi no Grêmio também... Que aquele sentimento da eliminação da Libertadores, os jogadores já deixaram para lá. Parece que é uma questão de honra agora para os jogadores do Grêmio estar na Libertadores de 2019 e na fase D, grupo. Está direto na fase D, grupo. Não ficar... Porque, como o Grêmio estava ali em quinto lugar, tinha encostado no São Paulo. O São Paulo empatou. Continua encostado. Ou seja, tem Palmeiras, Inter, Flamengo e São Paulo. E o Grêmio subiu. Então, o Grêmio jogou focado para quê? Para entrar entre os quatro. O Grêmio quer estar, então, o foco do Grêmio entre os quatro. Muito legal isso. Muito legal. Então, independente do Renato ficar ou não, porque o Renato vai receber a proposta, provavelmente já tem alguma proposta do Flamengo em mãos. Provavelmente ele tem uma proposta do Flamengo em mãos. E se ele sair do Grêmio, ele não vai querer entregar o Grêmio fora da Libertadores. Ele vai querer entregar o Grêmio dentro da Libertadores e entre os quatro para entrar no grupo, já no chaveamento. E eu gostei muito. Meu amigo, tricolor gaúcho, meu amigo torcedor do Galo. Gostei, cara. Sinceramente, não vi as defesas se desempenhando bem, tanto do Atlético Mineiro quanto do Grêmio. Vi, sim, como o futebol brasileiro todo é assim, todo, todo. Erros de finalização grotescas. Erros de finalização grotescas. Se posicionar mal para chutar, não saber colocar o corpo para chutar, isso é do futebol brasileiro. O gol que o Vitinho perdeu hoje no jogo de São Paulo contra o Flamengo, não pode perder um gol daquele. O Paquetá já tinha perdido. O Fluminense perdeu um caminhão de gols ontem contra o Vasco. O Vasco fez dois, três ataques e fez um gol de pênalti. Ou seja, o grande problema do futebol brasileiro é o último passe, que ou dá o último passe errado, ou escolhe a opção errada do último passe, isso aí é qualidade, aí contribui também um pouco de ansiedade. E a conclusão. O brasileiro erra muito em conclusão. É por isso que depois acaba reclamando. Mas o Atlético fez uma boa partida. Lógico, no segundo tempo, depois dos 20 minutos, o time do Atlético ficou muito ansioso. E você via nitidamente. Um time do Grêmio. Menos ansioso, mais dono de si, mais sabendo o que faz com a bola. O time do Grêmio mais rápido, colocava velocidade, mas não sem medida. É um Grêmio que bota velocidade, bota correria, mas sem desorganização. Porque é um time que estava mais centrado. Psicologicamente, um time mais trabalhado. E o Atlético Mineiro colocou correria também, colocou organização. Achei isso sensacional, porque melhorou muito. Nos últimos jogos, eu vi do Atlético. Mas, no segundo tempo, em determinado momento, começou a bater ansiedade. Eles começaram a errar a escolha da jogada. Tomada de decisão. Era isso que eu queria falar. A tomada de decisão do Atlético Mineiro. Com o passar, a ansiedade foi batendo. Essa tomada de decisão começou a ser equivocada. E o Grêmio, mais calmo, mais tranquilo, mais cascudo, tomando uma decisão menos tenso, conseguiu controlar bem o jogo e não ficou na retranca. Então, nem o Atlético ficou na retranca, porque não podia que estava perdendo. E nem o Grêmio ficou na retranca. Apesar do Grêmio estar ganhando de 1 a 0, foi um time que jogou e deixou jogar. Se defendeu bem atrás e saía rápido, quando recuperava a bola, tocava o Atlético Mineiro. Ou seja, apesar do Atlético ter perdido, eu gostei do Atlético. Gostei do Atlético. E, como sempre, gostei do Grêmio, porque colocou um foco na cabeça de continuar o rumo no Brasileiro. Para o título, é óbvio que não dá, tem que ter uma distância muito grande, mas ficar entre os quatro é questão de honra. Para o Renato Gaúcho, caso ele vá sair, caso ele não fique, é preparação para a Libertadores. Então, gostei muito. Então, parabéns ao Atlético Mineiro, apesar de ter perdido. Parabéns ao Grêmio. Fizeram um bom jogo, um jogaço. Dos jogos que eu estou podendo ver, foi o melhor que eu vi, o mais animado. E o Atlético, apesar de ter perdido, eu sinto que deu um viés. Se jogar assim, consegue ficar entre os três. Porque fez uma boa partida. O Atlético Mineiro não fez uma partida ruim. Mas acabou perdendo, porque o jogo já começou 1x0. Mas foi uma boa partida dos dois times. Só no segundo tempo que eu senti o Atlético muito ansioso. Muito ansioso. Mas isso é previsível. E a grande diferença de Grêmio e Atlético é que o Atlético está naquela fase, daquela nuvenzinha negra. Entendeu? Que tudo que ele faz, ele tem que fazer mais força para dar certo. O Grêmio não está com essa nuvem. Então, fica mais leve. Se não tivesse essa nuvem, de repente o Atlético até empatava. Ou poderia virar. Mas essa nuvem que incomoda os jogadores, está pairando ali no Atlético. E só vai acabar quando fizer uma boa partida, e hoje fez, apesar de ter perdido. E ganhar a partida. Fez uma boa partida e ganhou o jogo, essa nuvenzinha começa a ir embora. Mas tem que fazer isso. Só não pode demorar muito, porque faltam apenas seis rodadas. Mas foi um bom jogo. Bom jogo. Um dos melhores dessa rodada. Gostei. Por isso, eu dou parabéns ao Atlético. Dou parabéns ao Grêmio. O Grêmio focado. O Atlético tem que estar focado também. E não tenho que falar mal. Nem de Atlético e nem de Grêmio. Então, meus amigos, curta, compartilha. Inscreva-se no canal. Resenha com o Magalhães. Tamo junto. Dê-lhe seu like. E não tem edição. E não tem vinheta. Não vai ter vinheta na entrada e nem vinheta na saída, porque eu não estou conseguindo fazer pelos problemas técnicos. Tamo junto. Contra a participação de todos. Valeu. Fui. Tchau.